Fala meu amigo Nerd, beleza? Cristiano Ursonari, sejam bem-vindos ao canal do Urso 4.0. Saiu o trailer de What If 2, a série que abriu ali, escancarou o multiverso da Marvel e os filmes estão cada vez mais mostrando que a Marvel vai seguir por esse caminho. What If 1, eu gostei muito da série, é bem divertido ver o Vigil Ultron com superpoderes, aquela versão dos Vingadores, então vamos ver o que tá preparado, eu ainda não assisti, vou assistir o trailer com vocês, antes de começar a assistir o trailer, bora se inscrever, compartilhar e dar like pro canal continuar crescendo, bora pra assistir o What If 2, 2. Esse garoto tá dando um show e tanto? Eu estou de olho no alvo, ele não parece tão ameaçador assim pra mim. As aparências enganam, majestade. Tem certeza de que não tem o apoio? Esse menino é o Frank Richard, filho da sua história, do Red Richard, do Partido Fantástico. Olha essa batida. Você pensou que a história tinha acabado. Mas isso é apenas o começo. Que cena, hein? Eu não faço sequências. Normalmente. Mas tudo ficou um pouco distorcido. Será que é o Dragão de Mandarim? Não anda. Vigia voltando, hein? Quem é esse cachorrão? Cara, essa cena lembra muito aquele filme Anjo de Combate. Ela foge dos caras que querem matar ela. Olha. Odin. Titanos de volta. Será que ela é o maestro? O Hulk do futuro. A cena do Hulk tá impressionante. Tenho procurado por você Há bastante tempo Vixe Tenha cuidado Abrindo portais Acho que não vou conseguir narrar O que pode acontecer a seguir Cara Darcy, temos um código vermelho A torre foi tomada No Natal? O que é isso? Conair? Não, peraí, a força e alerta Não, 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 não é isso, eu conheço esse filme Aí, John McClane, foco Cara, essa piada, pra quem é um jovem nerd É do filme Duro de Matar de 1989 John McClane que fica preso num prédio com terroristas No Duto de Ar Muito boa sacada E eu gostei que a Disney vai, durante nove dias seguidos Lançar a série Então você não perde o time Assiste hoje No outro dia já pega o gancho do primeiro episódio Do segundo, do terceiro Bem legal Gostei, meu hype Tá bem legal O que eu acho que a Disney vai ter uma preocupação futura É como ela vai conseguir organizar tanto esse universo Daqui a pouco ela vai ter que lançar um livro Explicando o universo dela Que começou em 2008 Que agora tá ramificando no multiverso E tá indo pra séries Que as séries ligam o filme Que ligam as séries Eles derivam pros filmes Vai ficar complicado a gente entender Mesmo que a gente não entenda Assista É ruim quando você não consegue captar tudo Porque vai ter muita referência Aos filmes Ao primeiro What If E recomendo vocês Quer assistir essa segunda temporada Assiste a primeira Porque provavelmente vai ter muita ligação Principalmente o fato do Vigia Tá de volta aí Ele que lutou com o Ultron E teve que unir os Vingadores Pra vencer o Ultron Que dominou todo o multiverso Gostei Curte aí Compartilha Até o próximo react Tendo novidade What If 2 Você vai ver aqui no canal do Urso Um forte abraço Fique com Deus